Música É moço de quem é isso, gente? Vem lá, vamos lá, cara, ó. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem lá, vamos lá, vamos lá. Vem 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 lá. nadando no Alegaro Maciel aí ó olha ele lá de todo de branco parecendo um fantasma lá no meio do Alegaro Maciel nadando o 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 chuva despencando em Belo Horizonte gente vamos ver se a gente consegue fragar aqui uns raios região da Pampulha do do da UFMG ali caissaras tudo de bar d'água atingindo o centro de BH também vamos ver que isso gente até tremeu aqui até tremeu aqui tempestade de raios em BH pra cá está vindo pra cá em acho que o pior mesmo é cair região do caissaras, anel rodoviário ali aqui alívio de melo vamos ver do 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 Olha só. Olha só. Chuva intensa mesmo Tá chegando A chuva já atinge a cidade industrial Caminho pro lado centro de contagem Eldorado E Betim Região de Venda Nova Por enquanto tá tranquilo Vamos pegar do outro lado Região de Venda Nova Região de Venda Nova Região de Venda Nova Região de Venda Nova Região de Venda Nova